Era nessa tomada em cima da cama que o celular do Bruno estava ligado. Ele já tinha feito isso outras vezes, usar o celular enquanto carrega. De repente, deu uma explosão. Foi um barulho muito alto, aí a fumaça tomou conta da casa. Da extensão, o fogo passou para o colchão e para o mosquiteiro. A Cíntia veio assim que ouviu o barulho. Quando eu cheguei na porta da cozinha, só vi o clarão do fogo. Aí eu já corri e desliguei o padrão. A Cíntia tem várias extensões aqui. Essa aqui, por exemplo, já fica até ligada, porque o fio do forno é curto, não chega até a tomada. E aí junto aqui, ela liga o micro-ondas, o liquidificador e o celular, se for preciso. O uso das extensões é muito comum em toda a casa, mas como a gente viu, pode ser perigoso. Esse engenheiro eletricista explica que o desgaste do cabo, normalmente esse de fios paralelos, causa curto-circuito. Você vai utilizando aquele cabo, ele tem uma vida útil, um limite, tanto físico como de próprio material. Então, o ideal é que você verifique a situação sempre das extensões. E no caso, principalmente de criança, evitar que qualquer criança mexa com eletricidade. Esse modelo emborrachado é mais resistente. Ele evita essa torção, então ele protege mais o fio, certo? A durabilidade desse cabo, ela é maior. Não é que ele seja melhor, a durabilidade dela é maior. Mas assim como o outro, também tem que somar todo o cuidado. A Cíntia fez questão de entrar em contato com a fabricante da extensão. Você vai vir recolher o material e vão fazer uma perícia. O Marcos também alerta para o risco dos cabos de celular quebrados. A corrente que passa aqui geralmente é inferior a 1 ampere, mas já é o suficiente para matar uma pessoa, um adulto. Principalmente crianças que correm o risco de colocar na boca. Então, todo o cuidado com eletricidade é pouco. O Bruno aprendeu a lição no susto. Eu deixo no carregador mesmo, não mexo mais.